Tá aqui nosso João Vieira, editor de Inter da Band News TV, fazendo as vezes de Felipe Killing durante as férias deste. Mauro Vieira, João, se encontra hoje com o chanceler da Colômbia para discutir a situação na Venezuela e o Nicolás Maduro entregou lá um relatório para a ONU. É quente? Bom dia. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, muito bom dia a você que acompanha a Band News FM. Bom, vamos começar pelo chanceler brasileiro, a gente fala também desse relatório. Mauro Vieira vai se encontrar com o chanceler da Colômbia, com quem já se encontrou há pouco tempo em Brasília. Agora a visita é na capital colombiana. Vai durar algumas horas, provavelmente, esse encontro, como aqui no Brasil. Essa discussão é justamente para definir esses novos rumos das negociações em relação à Venezuela e quem sabe, claro que só nas próximas horas a gente deve descobrir, colocar em pauta aquela discussão sobre novas eleições ou não na Venezuela, uma discussão que, quando saiu na imprensa, recebeu bastante críticas. Fato é que agora resta o Brasil e a Colômbia nessas discussões diretas com a Venezuela, porque, a gente relembra aqui, o México deixou, pelo menos por enquanto, as discussões esperando a justiça venezuelana decidir se foi ou não limpa aquela eleição do dia 28 de julho na Venezuela. Mas grandes indícios de que não, né? E a justiça venezuelana não há nenhuma possibilidade de que diga que a eleição foi limpa. Exatamente. Pois é, a gente retoma também isso, porque é, assim como outras instituições venezuelanas, aparelhada pelo governo, tem chavistas por lá, que não mostram nenhuma intenção de que Nicolás Maduro tem que sair do poder, então deve permanecer. Ô, João, eu embaralhei tudo aqui, o Nicolás Maduro não entregou relatório nenhum à ONU, ele reagiu, né? Sim. A um relatório da ONU. Exato. Mais uma vez, a ONU sendo criticada, claro, pelos chavistas, sobretudo por Nicolás Maduro, que considera, inclusive, a ONU parte de uma espécie de um complô global para que chavistas continuem no poder. O Nicolás Maduro tem atacado a torto e direito várias instituições e até empresas, como, por exemplo, de redes sociais, porque, segundo ele, estariam nesse complô, nesse grupo liderado principalmente pelos Estados Unidos, uma influência imperialista, segundo os chavistas, os venezuelanos, de tirar Nicolás Maduro do poder e fazer com que os interesses norte-americanos fossem a prioridade e não o interesse da Venezuela em si. É muito discurso, mas, no fim das contas, na prática, desde aquele impasse que surgiu a partir do dia 28 de julho, as coisas continuam do jeito que eram em relação à prática mesmo. Nicolás Maduro segue no poder.